Olá galera, estamos em mais uma edição do Atos 2, estamos muito gratos a Deus por tudo que ele tem feito e hoje estamos recebendo aqui essa dupla tão abençoada por Deus, os cantores Suelen e Jefferson e a gente vai fazer algumas perguntas para eles aqui, para vocês estarem por dentro de um pouquinho do que aconteceu aqui na vigília, tá bom? Bom, eu queria saber de vocês um pouquinho, a opinião de vocês sobre essa vigília, o que foi o diferencial, o que marcou vocês eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, gente, como é que vocês estão? Nós estamos felizes demais de estar participando da vigília, é algo que me marcou muito, quando a gente já chegou na vigília eu senti a presença de Deus, porque eu vi as pessoas adorando a Deus, as pessoas entregando o seu melhor eu fiquei assim, eu olhei e pensei, meu Deus, olha, eles já estão assim no espírito de adoração mesmo então isso me marcou, eu fiquei muito feliz mesmo. Uma vez eu ouvi alguém dizer que tem lugares que você precisa levar a Deus e tem outros lugares que você chega e Deus já está. Aqui é um desses lugares, você chega e você já sente Deus aqui, então esse é o diferencial, Deus está aqui. Que bênção, glória a Deus por isso. E olha só, como é maravilhoso, né? O tema desta vigília é céu. E eles vieram, trouxeram uma canção extraordinária hoje, Saudade de Casa. Conta um pouquinho pra gente aí dessa canção que Deus deu pra vocês. Essa canção, ela é um clamor do nosso coração. Foi um presente do céu, ela pra nós. Um dia nós estávamos conversando sobre as coisas do céu e a gente estava falando poxa, ninguém mais canta sobre o céu, né? Uma vez a gente cantava tanto sobre isso, parece que as pessoas pararam de cantar. Então, Deus nos presenteou com essa canção e a gente sempre costuma dizer, ela é um clamor do nosso coração, né? Porque por mais que muitas pessoas não clamem mais pelo céu, ainda há uma geração que clama pelo céu. Volta logo Jesus e me leva pra casa. É isso aí. Oh, que bênção, glória a Deus. E assim, gente, vocês são muito amigos do Rio, né? Sim. E hoje foi o lançamento do CD dele, da canção dele. Eu queria que você deixasse uma palavrinha pra ele aí depois. Meu Deus, sem palavras. É uma canção que nós somos apaixonados por ela. Quem diria que logo eu iria derrotar a goleia? Não sou o Rio pra cantar, né? Mas essa canção é demais. Eu quero desejar aqui todas as felicidades ao Rio. Ele merece. É um homem de Deus, dedicado, esforçado. E essa canção, eu acho assim, tem muito a ver com ele, com a história dele, sabe? E com tudo que ele passou. E que Deus abençoe e prospere o seu caminho, o seu ministério. E vocês têm que ouvir essa canção. Logo, vocês têm que escutar ela. Colocar na playlist lá, porque é maravilhosa. É verdade, é muito linda. O Will mostrou essa canção pra gente e a gente já ficou repetindo ali. Só repetindo e ouvindo, porque ela é maravilhosa. Muito boa mesmo. Que legal. E olha só, vocês são um casal de jovem, né? Que tem influenciado uma geração aí. E eu queria que vocês deixassem uma palavrinha pra juventude. Porque a maioria do público que vem na Vigiliatos é jovem. E vocês são um casal que tem abençoado muita gente. Eu queria que vocês dessem uma palavra hoje pra essa geração que está ouvindo vocês. Olha, a minha palavra é sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis a Deus. Mesmo que ninguém mais seja, seja fiel a Deus. Tenha princípios, valores. E continue. Por mais que você diga, ninguém ao meu redor tem princípios e valores mais. Mas tenha, seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, tudo vai ser diferente. Unindo ao que a Suelen disse sobre ser fiel a Deus, honrar os pais, deixar o pecado e abraçar os princípios. Eu vou deixar uma palavra pra complementar dela. Não ceda a pressão social. Porque o que faz às vezes as pessoas pecarem, errarem, saírem da igreja, cometer tantas coisas, é a pressão social. É como sua mãe diz. Escuta sua mãe, você não é todo mundo. Então não ceda a pressão social. Sejam diferente em meio aos iguais. Isso fará com que Deus te abençoe e abençoe o seu relacionamento e a sua família. Glória a Deus. Muito obrigada ao casal. Que Deus abençoe. E galera, é isso. Olha, vamos deixar aqui as redes sociais da Vigília Atos, também da dupla, Suelen e Jefferson. Acompanhem. Fiquem por dentro de muita coisa boa que está vindo por aí. Nós vamos deixar aqui todas as redes sociais. Sigam muito e acompanhem, porque eu sei que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.